Rolou a bola no Couto Pereira, vamos juntos em Noite de Decisão. Quando começou o jogo, Curitiba vinha de seis jogos sem vencer. O Botafogo tinha o dobro, 12 jogos sem vitória. E de quebra, a lanterna do Brasileirão. Dá pra acreditar que o Botafogo consegue se salvar mesmo no Brasileirão e esse jogo é fundamental? Claro que dá, senão não estaria aqui de corpo e alma. Precisamos vencer, precisamos ser um time que tenha muita intensidade durante os 90 minutos. E não é que o jogo foi mesmo intenso? Aos 19 minutos, Wilson segurou o Botafogo em dois tempos. Aos 26, Diego Cavalieri não conseguiu defender o rebote. 1x0, Curitiba, gol de Neilton, meio do ex. Aí teve defesa cara a cara, Honda cobrando falta na categoria. E até chapéu, ó, que isso, hein? Haja intensidade. Aos 29 do segundo tempo, alguns fios de cabelo transformaram o chute de Cícero no gol de Pedro Raul. 1x1. Vamos ver essa casquinha? Triscou, né? Triscou. Falando em fio, aos 32, Juan não conseguiu a virada pro Botafogo justamente por um fio. Passa em frente ao gol e vai embora! E aos 34, o VAR notou a mão de Matheus Salles, bem de leve, dentro da área. Pênalti pra Pedro Raul cobrar e comemorar. Já nos acréscimos, o juiz viu falta nesse lance entre Kevin e Robson. Mas recebeu uma orientação do VAR avisando. O contato foi dentro da área. Sem nem revisar, deu pênalti pro Coritiba. Na central do apito, Sandro Mirahit discordou. Eu não entendo que isso seja pênalti. Sabino correu, pulou, mas não conseguiu o empate do Coxa. E depois de 12 jogos, o Botafogo voltou a vencer. Saiu da lanterna e passou o Coritiba.